E aí rapaziada, estamos aqui com o Farm 22 Nesse mapa brasileiro de Minas Gerais Bem da hora, eu gostei bastante Aqui você pode trabalhar com café se você quiser plantar E também eu baixei alguns mods, belezinha? Por causa que a última atualização simplesmente zerou todos os meus mods Então eu tive que baixar alguns mods novamente Porque apagou tudo, sabe? Mapa, tudo, todo negócio de mod foi apagado Pessoal, então o jogo veio como novo, entendeu? Eu vou jogar nesse mapa aqui com vocês aí, tá? Vou deixar em playlist nesse mapa Eu espero que não aconteça mais essa atualização pro jogo Ele apagar de novo Se isso acontecer, eu paro de jogar o Farm 22 Porque é muito chato Você tá construindo aqui uma fazenda E simplesmente essa atualização ia apagar tudo Aí não dá, fica muito complicado Pessoal, eu já pensei em desistir de jogar o Farm 22 Porque eu trago aí pro canal A maioria não apoia e tal Aí a pessoa fica desanimada Sem apoio a gente não vai pra frente E tipo, não fica animadão pra gravar os outros episódios Esse aqui vai ser o nosso primeiro episódio Então a gente vai lá pra nossa fazenda Que a gente comprou A gente vai ver o que tem plantado lá Futuramente, se vocês apoiam aí também, né? A gente vai plantar café Que esse mapa aqui a gente consegue plantar café É bem da hora, um negócio bem diferente E dá pra gente se divertir aqui se vocês quiserem Beleza, pessoal? Então vamos lá Pra nossa fazenda Eu acho que é por aqui Entrar aqui no campo dos vizinhos Pegar as estradas deles aqui, né? Pra gente sair lá Eu acho que é por aqui mesmo Então, rapaziada Vai pegando pro pouquinho aí Que a gente vai jogar aqui com vocês Eu jogo sozinho Porque, tipo Multiplay aqui no Xbox, mano É complicado Tem que pagar E, tipo, não dá, véi Se fosse De graça, tá ligado? Não precisa pagar Multiplay aqui Tipo, quem joga O jogo pago E o multiplayer Precisa pagar o Left Gold Aí não dá, mano Tá ligado? É horrível Esse programa aqui do Xbox Devia tirar isso aqui Agora deixa a nossa menina aqui, ó Bonitinha Vamos dar uma olhada aqui pela fazenda E mostrar aqui pra vocês Claro, o personagem aqui é bugado Então não ligue Ele, tipo Não conserta não Esse negócio aqui, não Pelo menos no console que eu tô falando, tá? Olha a nossa casa Olha essa areia aqui, mano Que da hora Aqui é o quê? A gente troca de roupa Dá pra nós sentar, né? Não dá nada Seria legal a gente sentar, né? Mas acordar de manhã Sentar aqui fora, né? Pegar um ar Ó, dá pra entrar Cozinha, ó Cafézinho É uma delícia, ó Tem fogão aqui Pra nós fazer uma comidinha, né? Janta, café A pia pra nós lavar a louça Abrir uma porta Não Geladeira, né? Pra nós beber água gelada E aqui é pra gente dormir Da hora, mano Deixar a porta aqui, né? Pra ninguém entrar na nossa casa, mano Essa casa aqui foi cara Mas essa fazenda Esses pedaços de terra aqui Vamos ver o que a gente tem plantado Porque a gente já compra Uma colheitadeira Se tiver Alguma coisa aqui É pra gente colher com a colheitadeira E a gente tem aqui Tá plantado de soja aqui Preciso de um monte de negócio, né? Olha só, mano O cara que eu quero Contando Que nós chamamos aqui De tem-tem, tá ligado? Que da hora, mano Massa, hein? Me sentem em casa agora, pessoal Com esse mapa aqui, velho Tem um lago aí Pra nós pegar água Se a gente precisar É Eu vou ter que comprar Uma colheitadeira Um trator Um negócio pra gente Utilizar fertilizante E endereçar Depois vou dar uma Configurada aqui no jogo E aqui são os mods Que eu baixei, tá? Que saiu essa DLC Desse mod aqui Com esse mapa Eu acho que eu me engano Junto Eu acho que é o mesmo dono Porque eu não entendo Muito bem disso E também não conheço muito Os caras que fez Esse mapa E essa DLC aqui Que tem, tá vendo, ó Que tem um negócio De fertilizante Que tem Negócio De uma colheitadeira De colher café Cano de açúcar também E entre outros Bem da hora, mano E agora eu vou comprar Uma colheitadeira aqui Só que tipo Acho que eu vou comprar A do mod, velho Que é essa daqui, ó É baratinha, tá ligado? Então vale a pena Galera, a gente vai fazer Um pouco diferente Pra trazer a colheitadeira Pra cá A gente vai comprar Um caminhão E uma prancha Pra poder trazer Simular um pouquinho Da vida real também Suave A barra de corte É até que uma pequena, velho Vou comprar A que vem junto Com o mod Mais legal É pequena e tal Mas Dá pra nós começar Comprar aqui o caminhão Comprar não Arrendar, né? Alugar ele aqui Só pra gente trazer Mesmo as coisas Aqui pra fazenda E a prancha E a prancha aqui Agora, mano Acho que eu vou comprar Esse daqui, ó Acho que é a maior Acho que dá pra trazer A colheitadeira E um trator aqui, ó Pra mim Um trator Dá pra trazer, velho O trabalho vai ser A gente colocar Essa bichinha aqui Daquice Em cima dessa prancha, velho Tô vendo ali Pela largura Acho que é muito Grande pra prancha, hein? Será que vai Carir alguma coisa? Bora testar, né? Não custa tentar, mano E eu configuradão aqui, galera Pra poder ligar o botão Agora tá ligado, ó Esqueci de baixar ali O negócio Agora foi Bora tentar colocar Em cima aqui da prancha, né? Pra ver se a gente consegue, mano É bem pequena essa colheitadeira Bonitinha, ó Tá vendo? Ó Da hora Vai ajudar nós bastante Aí na fazenda Vou encaixar direitinho Aqui, ó Eu vou levar assim, tá? Eu devia comprar um negócio Pra levar o reboquinho Que consegue levar ela Mas Mas não vai levar na prancha Não tem nada não Levar assim, não Acho que não Agora tomar cuidado aqui, velho Que a gente Não sai fora da linha Aqui da prancha Olha, sai muito larga, velho Você tá doido, filho Olha, toma muito cuidado aqui, velho A consequência aqui vai ficar bugada Assim não Mas bora tentar aqui, mano Deixa eu botar aqui pra trás Porque a linha vai cair Com certeza A gente for pra frente Meu pai amado Eu não sou bom nesse aqui não, velho Na moral Rapaziada Salve, salve Quem chegou até aqui, tá? A gente tá tentando aqui Colocar esse negócio em cima Agora vai Devagarinho Aí, vai Cai não, pela morte de mim Espero que não caia Tenho medo na hora que a gente for apertar as correias, mano Pode dar Um impulso E desalinhar aqui, mano Mas espero que não Vou desligar aqui, né Passar aqui as correias pra ver É Tá meio empurradinho Paz Eu acho que é que cabe o trator, hein Vou comprar aqui Eu vou comprar o trator barato Da Nigozinha aí, tá? Que é o T7 2011 Vou modificar ele aqui Queria colocar um Giroflex Espera aí Colocar o pneu aqui logo, né Onde é a opção de Giroflex? Ah, é aqui Pera aí Quero colocar dois Aí Tá bom, mano Agora a gente vai comprar um negócio de Passar fertilizante Eu vou trazer esse negócio aqui Gostei Gostei Você vai ajudar nós aí Pra poder aumentar nossa produção aí Futuramente Cadê, mano? Oxi Ah, é aqui Que viagem é essa? Olha só Ele é bem pequenininho Véi Ó Rapaz Olha o T7 aí Bonito também Depois eu Compro o peso, tá? Posso me esquecer do peso, não Eu trago ele Eu trago ele no outro trator Cuidado Quando a gente for buscar Vou comprar um negócio de fertilizante Pra levar já Aproveitar que a gente tá aqui Opa, esse que é o ordem dos dois, hein Ele pega o ordem dos dois, né? Galera, eu vou deixar A oradura obrigatória ativa Eva daninha E o cal Só esse que eu vou deixar ativo Os outros eu vou desativar, beleza? E aí a gente vai jogar no modo normal Os preços normais Pra simular mais Pra dificuldade Vai ficar da hora E depois eu vim buscar Esses negócios aí Pra levar lá pra fazenda Não sei como Vou colocar em cima do Reboque pra gente levar Mas eu vou tentar Ó, dá pra levar Ó, tá Tá bugada com a ditadeira, mano Na hora que a gente soltar a correr Ela vai cair Será, velho? Meu pai Ó, tá, caída Meu Deus Eu não vou tirar ela de cima, não Eu vou levar assim mesmo Eu acho que não dá pra arranhar, não A gente for descer lá Na fazenda Aí, ó Segurou Tá de boa, mano Rapaz Eu não fico lá do fora, velho Então, galera Vamos trabalhar na nossa série Espero que vocês gostem Apesar que eu jogo sozinho E a gente vai comprar mais coisas No próximo episódio Episódio 2 Que logo, logo vai sair Então, galera Compartilha Deixa o like Que vai estar ajudando nós demais aqui E assiste o vídeo até o final, beleza? Que isso é muito importante vocês assistirem Então vamos lá pra nossa fazenda Mas isso é só no segundo episódio Que a gente vai continuar daqui Então Compartilha Falou É nóis É nóis